Então, hoje o objetivo é falar sobre PageRank. E por que PageRank? Porque PageRank é uma das métricas mais famosas pra você medir coisas em redes, certo? E foi uma das, ou foi a razão no início pelo menos, que fez com que o Google se tornasse o que ele é hoje. Ele foi desenvolvido pela Google, Larry Page. Eu não sabia disso, mas a Wikipedia já disse que o nome PageRank é em homenagem a Larry Page. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com página, alguma coisa assim, mas não, certo? Daqui a pouco a gente vai chegar nele. E apesar de que desse algoritmo ter sido usado pra definir as páginas mais relevantes da web, quando a gente fala de Web Science, mais especificamente, quando a gente fala de Network Science, esse problema pode, esse algoritmo pode ser aplicado para qualquer problema, onde a gente tem uma rede complexa, está certo? E pra trazer pra vocês o que eu chamo de qualquer problema, eu peguei aqui a imagem do OpenStreetMaps, certo? E suponha que eu chamei importante, importante não é uma boa palavra, não é? Se eu quisesse definir nesse mapa, qual é o lugar mais relevante, talvez? Relevante é uma palavra melhor, eu vou até fazer uma edição online aqui. Relevante. Se eu quisesse definir quem é o lugar mais relevante, dado um certo contexto, que tipo de critérios, olhando esse mapa, você poderia usar pra definir a relevância de um certo lugar? Essa é a região do Castelo de Campinas, pra quem conhece, aqui é a rotatória do castelo, e as ruas em volta, certo? Outras ruas, etc. Suponha que você olhasse esse mapa, e eu te perguntasse, bom, é um mapa de um lugar, certo? E eu quero organizar os lugares, eu quero classificar os lugares por relevância, certo? Ruas mais importantes. Você está vendo que as ruas aí, elas são, elas têm até cores diferentes, né? De uma certa maneira, isso é praticamente uma coisa de importância. Mas como é que vocês fariam pra definir isso? Que critérios vocês usariam? Centralidade, você está considerando um grafo, né? É. Mas, bom... Centros comerciais, é... Comércio... Comércio. É, então você trouxe uma situação, você está olhando o que tem no lugar. O RAI está olhando a topologia, quando ele faz a centralidade, certo? Então isso já entra na primeira grande distinção, que foi a grande divisor de águas da web. Se eu quero determinar a relevância de uma página, eu olho o conteúdo, ou eu olho a topologia da rede, certo? Até antes... Até antes... Até antes do PageRank, se olhava muito o conteúdo, certo? Então você queria dizer assim, bom, vamos ver qual é o lugar mais relevante aqui? A gente ia olhar supermercado, a gente ia olhar onde é que tem banco, a gente ia olhar onde é que tem não sei o quê, onde é que não tem o que, o que, o que, lá, 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 certo? Isso, de uma certa maneira, é um indicador de relevância, certo? É um indicador. Mas, no caso da web, por exemplo, não é o melhor indicador, certo? Talvez, se eu faço uma correlação com o mapa, para o mapa parece que é o melhor indicador, certo? Ou pode ser melhor do que no caso das páginas, né? Eu vou olhar o conteúdo, certo? Mas o que o Larry Page e o outro autor, deixa eu ver o nome dele logo, porque são dois autores, tá? É, bom, não lembro, S. Brin, S. Brin, S. Brin, S. Brin, esses dois caras, o que eles viram há muitos anos atrás, foi que tudo bem, você pode olhar o conteúdo, certo? Mas, se eu olhar a topologia, então vamos olhar a topologia dessas ruas, olhem comigo a topologia dessas ruas, tá? O que você começa a descobrir é o seguinte, bom, tem ruas que vão receber, em termos de mão, etc., o maior fluxo de coisas. Por exemplo, vocês estão vendo ali o anel do castelo? Estão vendo? Certo? Ali no meio. Por que que esse negócio é sempre engarrafado? Certo? Porque, de uma certa maneira, você tem que passar por ele pra chegar em vários outros lugares, certo? Não tem outro jeito, às vezes, certo? Não tem. Ou é muito difícil, ok? Por exemplo, se eu quiser sair dessa avenida aqui, eu morava nessa região, por exemplo, e quiser vir pra essa, tá? Eu tenho duas estratégias pra fazer isso. Eu posso ir, talvez, por aqui, por dentro, não sei o quê, aí vou passar pro contramão, etc., etc. Mas esse caminho aqui, ele vai me levar muito mais rápido, vai me fazer chegar muito mais rápido no lugar, né? Seja por causa das conexões que ele vai me dar, porque aqui, se eu fosse transformar isso num grafo, eu teria que usar pesos, não teria que ser um grafo simples. Por que eu teria que usar pesos? Porque essa rua aqui tem um tráfego mais rápido do que essas daqui laterais, certo? Outra. Cruzar uma rua dessa grande passando por uma rua pequena é bem difícil. Às vezes tem um canteiro no meio, etc. O que você descobre, e eu sei porque eu já morei aqui, é que sair daqui aqui por dentro pra chegar aqui não trabalha o medonho. Mesmo que isso aqui esteja engarrafado, é mais rápido vir por aqui. Se eu olhar a topologia da rede, olhar a direção das mãos, tá certo? Eu der peso às arestas e fizer uma conexão, eu vou descobrir apenas olhando a topologia da rede que lugares são mais importantes. Certo? Mas, tudo bem, isso que eu estou falando pra vocês é uma coisa abstrata. Eu estou falando aqui entre a gente. Agora, como é que seria um algoritmo pra isso? Se eu quisesse fazer isso na web. Então, vocês imaginam que tem as páginas, eu tenho links. E o PageRank, ele é uma estratégia pra você dar importância às páginas olhando as ligações da rede. É o que a gente chamaria de topologia da rede. Certo? Pra vocês entenderem isso, eu vou criar com vocês uma rede, não essa, porque essa aqui é um pouco mais complexa, daqui a pouco a gente volta pra ela. E, eu quero que vocês olhem comigo. Então, a gente vai chamar o PageRank de X, certo? Eu vou criar uma métrica chamada PageRank. E o que é o PageRank de um certo X? Certo? A gente vai dizer que o PageRank de um certo X é o seguinte. Dado que eu sou um usuário, sou um usuário, e eu entrei na web, qual é a probabilidade de eu entrar numa página X? Certo? Tudo bem? Mas não é só entrando no Google Search, não. É navegando. É clicando de um link pra outro link, pra outro link. Qual a probabilidade de eu chegar numa página X? Então, pra fazer essa análise, a gente vai começar com o que? que a gente chama de PageRank Simplificado. Tá? Olhem... Olhem essa página. Certo? Cada nó desse é uma página na web. Certo? Tudo bem? Então, a gente tem quatro páginas. Cada seta que você está vendo significa que aquela página tem link para uma outra página. Tá certo? Qual dessas páginas não recebe nenhum link? Só pra ver se vocês estão acordados. Hã? D. Não tem ninguém. Ninguém tem link pra D. Certo? Qual dessas páginas recebe link de todo mundo? A. Certo? Bom. eu quero olhar essa rede e eu quero dizer quais são as páginas mais e menos relevantes sem olhar o conteúdo. Eu quero olhar só a topologia da rede. Então, aquela história que eu quero olhar as estradas sem saber onde tem supermercado, sem saber onde tem nada. Eu só quero olhar a topologia. Certo? E é isso que é Network Science. É você poder olhar a topologia e eu não sei nem o que tem aí. Esses nós poderiam ser, como eu vou mostrar mais pra frente, peixes e relações de predador, presa. Esses nós poderiam ser locais e estradas. Esses nós podem ser páginas e links. Esses nós podem ser pessoas numa rede social em relações de friend. contágio de doença. Então, esses nós podem ser qualquer coisa. A grande vantagem de olhar a topologia é que não me interessa o que tem nos nós. Não me interessa. O mesmo algoritmo que eu aplico pra o Google achar a página mais relevante, eu vou aplicar pra todos os outros. E vocês vão ver porque que isso é importante. Então, eu quero que vocês olhem e me digam intuitivamente quem vocês acham que seria o cara mais relevante aí? Hã? Vocês estão com medo de mim ou estão com sono? Ah, é o A. Por que que o A é o mais irrelevante? Hã? Ele é o cara que recebe mais gente apontando pra ele? É isso? Então, eu poderia dizer talvez que o cara mais importante é o cara... Vamos... Você sabe o que é um grau de um grafo? Grau? Sabe o conceito de grau? Não? O grau... Quando o grafo é direcionado, como é esse grafo aí, eu tenho o in degree e eu tenho o out degree. Então, o grau de entrada e o grau de saída. O in degree é o número de arestas que eu recebo. é o número de gente apontando pra mim. O out degree é quanta gente eu aponto. Qual é o in degree do A? Qual é o out degree do A? Zero. In degree do C? Um. Dois? Dois. Ah, in degree, é. Eu caí no meu próprio truque, tá? Out degree do C? Um. Na verdade, eu não caí em nada, só pra ver se vocês estão acordados. Então, eu posso dizer que o mais importante é o que tem maior in degree? Depende. Depende? Depende é uma resposta que serve pra tudo. Depende. Pai, qual que é a análise? Tudo. Não sei o que é, depende. Qual que é a análise que você está fazendo? Se o algoritmo se economizar o que é sendo mais, beleza, se não... Vamos imaginar que são páginas na web. Eu posso dizer que o in degree define quem é mais relevante? Sim. Sim? Olha lá a resposta de você. Depende da métrica que você usar? Porque pode ser o que recebe mais ou o que manda mais. É, o que manda mais, o que tem mais links, veja só, isso é muito importante que vocês considerarem. Se eu estiver falando de web, é arriscado dizer que é quem tem mais links. Por que é arriscado? Porque se eu... Digamos que eu quero criar uma página importante. Então, beleza, eu saí fazendo um monte de link, eu criei uma página importante. Certo? Então, é por isso que essa métrica não é boa pra web. Pra web. Você tem razão que em alguns casos vai servir, mas pra web não é bom. Certo? Agora, eu não consigo controlar as pessoas que apontam pra mim, concorda? Eu não consigo. Então, se um monte de gente aponta pra mim, é uma métrica mais segura de eu definir relevância. Certo? Para o web. Agora, em alguns outros casos, pode ser que o alt seria mais importante. Certo? Por exemplo, vamos supor que essas arestas fossem quantas pessoas assinam o meu canal no Twitter. E a gente está... Ou então, por exemplo, eu vou falar de um caso real. Quantos assinantes tem no YouTube? eu estou chegando perto de mil, hein? Propaganda. Você que está assistindo o meu vídeo, assine o meu canal. Obrigado. Bom, já fiz a propaganda, vamos continuar. Se isso fosse verdade, então, aquele D ali é o cara mais influente. Aí, eu posso olhar o alt degree. Mas será... A minha pergunta não é nem tanto se eu olho in ou out. Será que in e out é suficiente? Essa é a pergunta. Porque se fosse, seria fácil, né? Eu não precisaria criar um algoritmo de page rank. Eu só contava o in degree, pegava o que tem maior e esse é o mais relevante e acabou. O que tem mais além de in degree? quantas vezes que... É... O negócio é... Quantas vezes que é acessado aquele novo? Por exemplo, vamos supor, certo? Que eu resolvi criar uma página importante. Aí, eu crio uma página e obrigo todos os meus alunos a fazerem um link para a minha página. Certo? Aí, eu tenho um monte de link. Concorda? Bom, aí eu digo, bom, se eu tenho um monte, a minha página ficou importante. A questão é, qual é a importância dessas páginas que apontam para mim? Porque, na verdade, eu poderia ter alguém apontando para mim que fosse, por exemplo, a CNN ou fosse a Folha de São Paulo ou fosse o site de algum presidente. Aí, é uma coisa. Outra coisa são todos os meus alunos que eu obriguei a fazer links para a minha página. Claro, alguns talvez sejam bem importantes e isso iria me dar mais importância. Mas, vamos fazer uma suposição hipotética, que foi uma página que você criou agora. Você criou só porque eu obriguei vocês a fazer. Então, eu tenho um monte de link para mim, mas qual é a relevância dessas páginas que estão apontando para mim? Então, o PageRank, ele tem uma coisa curiosa que é o seguinte. Olha, esse é um PageRank. Está certo? Se você contar o Indegree do E, o E tem, qual é o Indegree do E? Seis. A Luana é rápida em contar Indegree. Agora, qual é o Indegree do C? Por que o C tem um PageRank maior do que o E? Exatamente. Porque o B, que é muito relevante, está apontando para ele. Certo? Então, note que ele só tem um link para ele. Certo? Mas, é o cara que tem um link para ele. É um cara tão importante que dá uma importância enorme para ele. Certo? Oi. Pode-se dizer, então, que é analisado o peso que o nó tem em relação ao outro, nesse caso? É, na verdade, é a reputação de quem está apontando para o outro. Certo? Só que isso é um negócio complicado, certo? Como é que eu sei a reputação? Se eu começasse todo mundo igual, como eu comecei desse grafo aqui, né? Todo mundo começou igual, né? Como é que eu sei a reputação do cara para saber quanto é que vale o link dele? Porque, na verdade, veja que o negócio é recursivo. Porque a minha reputação é definida pela reputação de quem aponta para mim. Certo? Não é? Só que a reputação dos outros é definida pela minha reputação. Então, é aquela história, né? A minha é definida pela sua, a sua é definida pela minha. E aí? Quando é que começa esse negócio? Certo? Tudo bem? Vocês entenderam o problema? Quer dizer, como é que eu sei que isso é importante para transferir a reputação para... Não, B é importante para transferir a reputação para C. Certo? Então, tem várias coisas que vocês têm que prestar atenção, né? Aí, você consegue entender como o PageRank funciona intuitivamente. Certo? É. Existe um negócio que eu vou falar lá na frente que é o que se chama o Random Walker. se você estivesse andando aleatoriamente, saindo de qualquer um desses nós, certo? É muito provável que você caísse em B. Certo? Aí, alguém pode me dizer assim, mas também é muito provável que você caísse em E. Concorda? O que é, inclusive, tem um Indegree um pouquinho menor do que esse B, mas não tão menor, né? Concorda? Que é muito provável que eu caísse em E. Se eu cair em E, eu posso ir para B. De B, eu não volto para E. Né? O que que isso está me dizendo? É mais provável. Porque quando você olha a probabilidade, você não olha só um único link. Porque o usuário não entra na internet e dá só uma clicada. Ele vai navegando. Certo? Se você imaginar que o usuário está continuando navegando, certo? Os links que apontam, os nós que apontam para o E, é certo o F, certo? Os nós que apontam para o E, todos eles é só um caminho, né? Ele manda para o E. Certo? Significa que em momento nenhum você vai estar em uma página e vai clicar no link que vai para ele de novo. Certo? Então, a menos que você caia de cara nele, certo? Você não vai para o E através dele. Agora, veja os nós que apontam para o B. Certo? Tem vários nós que estão dentro da malha, da rede. Significa que se você estiver andando, tem muita probabilidade de você, mesmo que não seja na primeira tirada, tem muita probabilidade de você cair no B. Certo? Isso torna o B o mais importante de todos. Certo? Então, vocês estão entendendo que não é só o Indegree. Todo mundo entendeu isso? Não é só o Indegree. Na verdade, é uma questão que a minha reputação depende do número de pessoas que apontam para mim e da reputação desses caras. Certo? É uma combinação das duas coisas. Tudo bem? Bom, tá, André, mas e aí? Como é que você faz esse negócio? Então, a gente começa o algoritmo todo mundo com a mesma reputação. Ou todo mundo com a mesma reputação. Todo mundo com o mesmo PageRank. Então, todo mundo, por exemplo, é 0,25. Se a gente estivesse falando de probabilidade, seria um quarto da probabilidade de cair naquele cara ali. Tá certo? Mas não encarem isso como probabilidade. Eu não quero entrar nos detalhes matemáticos porque, dependendo do modelo que você usar, isso pode continuar fechando um, pode não continuar fechando um. Então, vamos esquecer isso. Vamos pegar um número. Imagine que cada um tem um número. E esse número, ele vai ser comparado com a importância relativa a todos os outros. Certo? Então, se o meu número é maior que o seu, meu PageRank é maior que o seu. É a única coisa importante aqui. Certo? Bom, então, todos têm PageRank igual. Tudo bem? Só que, na verdade, o que faz, o que me faz ser importante, não é a reputação de que tem me apontando? Então, eu vou fazer o seguinte modelo. Tudo bem. se eu estou apontando para alguém e eu tenho um PageRank, eu transfiro o meu PageRank para essa pessoa. Certo? Se eu sou um cara que tem uma certa importância, uma certa reputação, e eu estou apontando para alguém, eu transfiro para esse alguém o meu PageRank. Tá? Modelo simples. Ok? Mas se eu estou apontando para mais de um, certo? Se eu estou apontando para dois, eu divido o meu PageRank entre esses dois. Tá? Então, se, por exemplo, C está apontando somente para A. Concorda? Então, C transfere todo o PageRank dele para 0,25. Tudo bem? B está apontando para A e para C. Certo? Então, B transfere. Ué, eu pulei duas páginas? Não, né? Ah, eu pulei duas páginas. Isso mesmo. Então, B pega o PageRank dele, que é 0,25, e divide em dois. 0,125. E dá metade para cada um. Então, eu estou transferindo metade para A e metade para C. Certo? D está apontando para 3. Então, ele transfere um terço do PageRank dele para cada um. Todo mundo entendeu esse modelo aí? É muito simples. Eu vou pegar o meu PageRank, eu vou dividir pelo número de arestas de saída, pelo número de Alt Degree, e vou dar uma parcela para cada um. Tá? Aí, o PageRank é que na próxima rodada, que agora está de marrom, porque aquele ali era a primeira rodada. Na próxima rodada, vai ser a soma dos PageRanks que eu recebi. Tá? Então, notem que A, agora, está 0,458. Tá? C, 0,208. B, 0,083. E D, ninguém aponta para D. Então, D está com 0. Certo? Porque ninguém aponta para E. Bom, esse não é um algoritmo que é feito só uma vez. Ele é iterativo. Certo? Porque, na verdade, não dá para fazer só uma vez. Porque agora, eu tenho, imagine que quando eu dou um passo, é como se eu tivesse um cenário mais preciso da minha relevância. e agora é melhor ainda eu transferir, eu tenho mais precisão para transferir a minha reputação para os outros. Então, eu posso pegar esse mesmo algoritmo e fazer de novo. Rodar de novo. E rodar de novo. Eu posso ficar rodando. Tá certo? Até o ponto que a gente chama de convergir. E o que é convergir? Convergir, eu vou definir uma faixa de variação lá e quando aquilo parar de variar tanto, é como se ele mais ou menos estabilizasse ali num ponto, eu defino aquilo ali como sendo meu PageRank final. Todo mundo entendeu isso aí? Então, eu vou fazer isso em vários ciclos. Mesmo assim, eu posso fazer 200 ciclos se eu quiser. Quando é que D vai sair de zero? Quando alguém botar para ele. Não, eu estou considerando que os links são esses fixos, nunca mudam. Quando é que ele deixa de ser zero? Nunca deixa de ser zero. Nunca deixa. Porque não tem ninguém apontando para ele. Isso reflete o mundo real? Tem umas páginas que ninguém tem link para elas. Eu não vou chorar agora porque vai ficar meio chato no meio da aula, mas ninguém aponta para ela. Certo? mesmo assim, tem gente que entra nela. Como? Por exemplo, suponha que ninguém tivesse link para a minha homepage. Ninguém aponta para a minha homepage. Tá. Mas aí, eu obrigo meus alunos a entrar na minha homepage para pegar os slides da minha aula ou qualquer coisa assim. Então, um monte de gente vai entrar, concorda? significa que então zero reflete o mundo real? Não. Porque o PageRank nesse caso, e é por isso que ele é chamado simplificado, ainda não é o PageRank final. O PageRank nesse caso, ele está considerando que você chega em uma página através de um link sempre. E não que você comece em alguma página. E isso não é o mundo real. Porque D só teria zero se você não começasse nunca de alguma página. Mas se você começa, existe uma probabilidade que você quer em D. Certo? Você está começando. Todo mundo entendeu isso? Bom. Então, oi? Eu entendi o C, ele serve para o D. Quando ele manda para o A, ele manda só o que ele tinha. É. Você tem que mandar o atualizado? O atualizado no próximo ciclo. Então, eu pego desse ciclo tudo e uso desse ciclo para calcular o outro. Senão, fica um negócio louco, né? Aí, eu pego do próximo ciclo tudo de novo agora e calculo para o outro. Vou fazendo assim. Então, por exemplo, se eu fosse calcular o próximo ciclo agora, eu ia pegar o B, ali 0,83, que é o D, ele ia dividir por 2 agora. Aí, ele ia mandar para cada um 0,041, por exemplo. Você entendeu? O A é miseravão, né? Porque ele não tem link para ninguém. então, ele não manda nada para ninguém. Como esse é um P de rank simplificado, era capaz de acontecer aí que o A ia ficar com tudo, né? Porque como o A não aponta para ninguém, ele ia ficar sempre recebendo, né? É capaz, eu não sei. Mas assim, é por isso que ele não reflete o mundo real. O C ia mandar 0,208 para o A. Exatamente. Exatamente. Aí, ele ia receber 0,041 de D, né? E nada de, não, de B e nada de D. Porque D não tem nada. Entendeu? E ele fica iterando assim. Mas esse não é um P de rank real. Não é assim que funciona o P de rank, porque tem essa questão aleatória. Certo? Antes de a gente chegar no modelo melhor, vamos imaginar o seguinte. Imaginem que eu quero generalizar essa fórmula. Certo? Então, essa fórmula é assim. Eu vou acrescentar um CX, que é o número de links de saída de X. Certo? É o out degree do nó. Tudo bem? Então, eu posso dizer genericamente o seguinte. Dado um certo A, o P de rank de A no próximo ciclo. Certo? É o P de rank de B dividido pelo out degree de B. Concorda? Mais o P de rank de C dividido pelo out degree de C. Mais o P de rank de D dividido pelo out degree de C. Concorda? Ou seja, cada um vai dividir pelo out degree, porque eu vou dividir igualmente. Certo? Então, no caso aí, ele vai pegar 0,25 dividido por 2, o outro é 0,25 por 1, o outro é 0,25 por 3, aí a soma disso vai dar o 4, 5, 8, que foi aquilo que a gente conseguiu. Então, essa é a fórmula geral se o P de rank fosse assim. Certo? É... Assim, se eu estivesse considerando mais geral ainda, não é? Eu poderia dizer que é o quê, então? É a soma de um conjunto de P de ranks. Na verdade, esses caras que fazem o P de rank são todos os caras que apontam pra mim. Eu só considero os caras que apontam pra mim. Concorda? Então, se eu quiser ser bem formal, tá? Eu peguei essa formalização, inclusive, da Wikipedia. O meu P de rank vai ser o somatório do P de rank de um conjunto de nós, V, não é isso? Sobre esse L, me desculpem, é porque eu copiei e colei da Wikipedia, não tive tempo de adaptar, mas é o mesmo C, é o alt degree. Certo? Então, é o P de rank de V dividido pelo alt degree de V. Certo? E eu vou somar todos os Vs que pertencem a BU. Por que se chama B, eu não sei. Mas tudo bem. Quem é BU? São todas, são todas as páginas que apontam pra mim. Certo? Então, eu só generalizei que eu vou pegar o P de rank de todas as páginas que apontam pra mim, dividido pelo alt degree delas, somar, e, isso é o meu P de rank no próximo ciclo. Tudo bem? Tá muito, alguma dificuldade em entender isso aí? Não? Então, agora, beleza. Só que agora a gente tem um problema do negócio que o cara não começa do zero. Aí entra o que a gente chama de damping factor. O que que é o damping factor? Aí entra a questão, se o P de rank de D é zero, então não há chance de alguém alcançar D, isso não é real. Certo? É por isso que o Larry Page e o Breen, o CG e o Breen, é isso? Eles criaram, acrescentaram um damping factor. Damping, em português, seria um fator de amortecimento. Damping seria aí o amortecimento. O que que é esse amortecimento? Eu gosto do jeito que eles escreveram no artigo, por isso que eu copiei. O damping factor vai criar probabilidade a cada página do random surfer, que é o cara que está navegando, ficar entediado de seguir no link e requisitar uma outra página aleatoriamente. Certo? Então, eu estou nessa página, eu não vou mais clicar em um dos links dessa página. Certo? Eu vou para uma outra página aleatória. Certo? Que acontece no mundo real, concorda? Você não vai sempre de uma página para outra só com link. Tem uma hora que você para, abre uma outra aba, e meu navegador está aí para dizer isso, tantas abas que ele tem, e você abre uma nova página, começando por qualquer outra razão, por outro motivo. Certo? Como é que eles criaram o damping factor? É esse Dzinho aí. Para entender esse D, você imagina o seguinte, A direita da equação está o P de rank da forma que a gente calculou até agora. É o P de rank da minha página. Certo? Tudo bem? Eu vou multiplicar ele por um D. O D que eles usam é... Ah, eu não botei aqui. Mas eles usam o D 0,85. Certo? Número mágico, né? 0,85. Eles dizem que tem uma explicação muito boa para isso, mas eu não cheguei a... Não entrei nesse detalhe. Tá certo? Então, há uma explicação muito boa para ser 0,85. Mas poderia ser qualquer número. Não, se o 0,85 eu estou dizendo que tem 85% de chance de que esse random surfer vá para uma outra página porque ele ficou... Não. É o contrário. É 85% de chance que ele siga um link normalmente. E 15% de chance que ele aleatoriamente pule para uma outra página porque ele encheu a paciência. Ele não quer mais seguir o link. Certo? Tá. É, eu não entendo que... É que se eu for 0,85 para mim foi 0,85% de chance. Eu só não entendi muita matemática que não deveria ver. Eu mudo ao contrário. Mas... Vamos lá. Vamos ver esse PageRank aí. Tá certo? Vamos imaginar que o PageRank seja 0,85 que é 85%. Certo? Como é que a equação começa? 1 menos 0,85. É isso? Que dá 0,15. Tudo bem? Significa que de cara eu já tenho 0,15. Mas onde é que veio esse 0,15? É do random. Você percebeu? Ou seja, não tem nenhum link para mim para eu receber esse 0,15. Eu recebi esse 0,15 de cara, de graça. Mas como é que eu recebi esse 0,15? É o random. Aleatoriamente é alguém que caiu na minha página. Certo? Ah, então se 0,15 é random, quanto é que é o resto? Aí eu pego o resto e multiplico por 0,85. Certo? Então é 0,85% de eu vir a partir de um link. Certo? 85% de chance de eu vir através de um link. E 15% de chance de cair aleatoriamente nesse nó. Ah, podia ser meio a meio? Podia. Mas eles fizeram vários experimentos e chegaram à conclusão que essa divisão é a melhor. Certo? Bom. Vamos fazer agora... Vamos... Esse negócio está bem teórico, né? Eu quero que vocês vejam isso agora na prática. Então o que a gente vai fazer agora é que a gente vai rodar o Gaf e a gente vai construir um grafo e a gente vai fazer um PageRank dele. Então eu estou estartando o Gaf aqui. O Gaf não, desculpa, hein? Neo4j. O Neo4j todo mundo já conhece, né? Então o Neo4j é o banco de dados de grafos que a gente já viu, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão fazer comigo, até como revisão, o mesmo grafo que tem ali no... Que tem... Ah? O NetScreen. Não entendi. Lance Creek. Lance Creek? Não, não é o Lance Creek. É esse grafo aqui, ó. A gente vai fazer esse grafo aqui, tá? Tudo bem? A gente vai fazer esse grafo aqui, ok? Então vocês vão me ajudar aqui a fazer o grafo agora, tá? Não sei se vocês lembram o suficiente de Cypher, mas vamos lá. Create é a forma de criar um nó. Tudo bem? Ah, vamos fazer no console do Cypher que ele fica coloridinho. Então a gente vai fazer um create. Certo? Então, vamos criar um nó A. Não precisa ter classe, concorda comigo? Por quê? Né? Vamos criar um nó A. Certo? Esse nó A não aponta pra ninguém, né? Não. Então tá bom. Então. Ah, não. Mas vamos botar algum ID pra ele, senão depois vai ser difícil achar ele, né? Então, eu vou criar um ID A. Tudo bem? Esse é o meu nó A. Certo? Deixa eu ir copiando isso aqui pro negócio. Ok. Então. Eu errei. Ah, não. É dois pontos. Desculpe. Esse aqui é dois pontos. Pronto. Eu criei um nó A. Certo? É. Bom. Vamos criar um nó B. Tá? O nó B aponta pra... Ah, não, não. Vamos criar um nó C apontando pra A. Certo? Nó C apontando pra A. Então. Create C. Na verdade, aquele C maior... Desculpa, por que eu botei ele? Não precisa, né? Esse A que eu botei não precisa. Eu vou criar um nó chamado ID C. Certo? Tudo bem? Só que agora... Ah, eu já devia ter criado o C e o A juntos. Por que vocês não me falaram isso antes, hein? Agora eu vou ter que fazer um match. É. Tá todo mundo na proteção de tela. Não, não, mas é porque dava pra eu criar o A e o C juntos. Agora é tarde. Eu vou fazer um match, o A. Esse aqui é o A, certo? Aí eu vou fazer o C apontar pra lá. Tudo bem? Todo mundo tá acompanhando aí? Beleza? O que eu fiz? A. Eu tenho que botar A ponto ID. E o ID não tem que ter dois pontos? Aí você compra o igual lá. Aonde? Ah, não. Aqui é a comparação. Ah, eu tenho que fazer o type. Vamos chamar o tipo de link. Por exemplo. Tanto faz, tá? Pronto. Então, agora eu tenho A e tenho C. Tá? Então, se você olhar aqui Ah, ele só mostra quando tem deixa eu botar match nó return match o nó X return X ele volta a tudo. Então, eu tenho A e tenho C e eu tenho link entre A e C. Tudo bem? Agora eu vou fazer o B apontando pro A e pro C. Tudo bem? Então, pra fazer o B apontando pro A e pro C eu vou pegar esse match aqui certo? Eu já tenho o A no meu match né? Agora eu posso botar o match pro C Né? Where C. ID igual a C certo? E aí eu já vou fazer eu vou criar agora um novo nó com ID D certo? Com o link pra A certo? Tudo bem? Só que esse cara eu vou chamar de D esse cara que eu acabei de criar eu vou chamar de D aliás, eu posso fazer assim ó ó que bonitinho que eu vou fazer eu vou fazer o A desse lado e eu vou fazer o C desse lado dá pra fazer isso tá acompanhando aí? Então eu criei um nó no meio chamado D que tem um link pra A e pra C tá? eu criei um nó que tem um link pros dois caras eu fiz um match pegando A um match pegando C e aí eu criei um D aqui no meio que é esse cara aqui que tem um link pra A e tem um link pra C tá? pronto então agora ele nunca mostra aqui né? deixa eu botar um match match x return deixa eu guardar esse negócio porque toda vez que eu precisar dele posso usar ele já mostrou os três aqui certo? e finalmente eu vou criar o último agora que é o o D o D aponta pros três certo? então o que eu vou fazer eu vou fazer uma pilha de match onde eu tenho o match A o match B e o match C D não, eu vou fazer o B agora eu faço o match deles três porque o D eu vou criar o B agora né? é é porque o B aponta pros três aí eu faço o match dos três eu pego os três e agora eu vou criar o B esse cara do meio agora vai ser o B certo? só que não tem como eu fazer apontar pra três aqui certo? não tem como então eu vou dar um nome pra ele eu vou chamar de B aqui certo? e aí eu posso dar um outro create aqui fazendo o quem é que tá faltando? o D né? fazendo o B apontar pro D pronto porque não dava pra fazer os três simultâneos então eu fiz ele apontar pro A eu fiz ele apontar pro C e depois eu fiz ele apontar pro D tá? mas o D lá naquele modelo lá ele não tá recebendo nada de ninguém você tá aí você tá fazendo isso peraí peraí então o que eu fiz errado? você trocou o B com o D ah eu troquei o B com o D é isso que você tava falando é isso? e você só me fala isso agora é isso? é isso? é isso? a gente pode só fazer isso agora pode fazer ele e depois eu falo pô isso vai dar um trabalho medonho hã? pode fazer você trocar o ID porque esse cara aqui tinha que ser B né? certo? é é isso que eu vou fazer que você falou é verdade eu vou trocar antes de fazer o match eu vou trocar o ID então eu vou fazer um match ah é que eu ia ter que dar o mesmo ID aí depois ia ser meio zoeira né? aí você troca pra aí ah vá é isso que dá ficar convidando gente pra aula B certo? senão ia ser um contorno é mais fácil fazer assim aí aqui você pode dar um set certo? B.ID igual a D então esse cara agora vai virar D tá? pronto mais fácil né? aí agora nesse algoritmo esse cara aqui agora é B não é mais D certo? B e eu vou criar o D certo? eu vou criar o D aí o D aponta pro A pro C e pro B tá certo agora? ah ah é BID é isso mesmo acho que agora tá certo né? aí ele aponta pros três mas ali no último o D não tá apontando pro B é tem que apontar pro B é o D aponta pro B também é o D aponta pro B também certo? bom então se tudo correu bem agora a gente tem o gráfico que a gente quer Ué ué não entendi A ué cadê o mate B Ué BID B 7 BID D ah cara já sei o que aconteceu eu acho que esse 7 não deu certo tudo bem tudo bem tudo bem porque agora eu simplesmente crio o B tá certo? ele criou o D por cima sei lá o que ele fez mas tudo bem eu vou criar o B agora normal como deveria ter sido criado certo? e acabou não sei o que aconteceu mas não vou perder tempo descobrindo agora tá? eu devo ter usado o comando 7 errado pronto agora eu tenho o meu gráfico tá certo? o A tá aqui o B tá aqui o D tá aqui e o C tá aqui do jeito que tá na figura tá faltando uma resta do B hã? tá faltando uma resta pra B ah é porque na hora que eu criei ele o o o B não existia né? miserável deixa eu adaptar esse comando aqui na verdade eu vou ter eu tenho que achar pode só acertar de novo isso aqui ah, tudo de novo? pode só acertar deixa eu ver será? é isso que dá cara é isso que dá bicho cara, não faço a menor ideia mas vamos fazer assim você deixa os caras participarem da aula na Alice agora eu vou fazer o seguinte eu vou apagar os D e aí eu vou recriar o D eu não sei se ele deixa por causa das arestas vamos ver se ele apaga as arestas automáticas não, né? não ele não deixa porque D tem arestas pô apagar tudo é, eu posso apagar tudo é, vai ficar estranho, né? peraí será que ele faz isso? assim, apagar tudo eu acho que não eu acho que ele não faz isso por causa das arestas vamos ver ele botar a aresta no match eu vou botar o optional match eu vou botar o x aí aí eu vou botar o optional match aí você bota o x graça o relacionamento aí você deseta o relacionamento optional match optional match optional tem alguma coisa errada, né? não tá reconhecendo tá certo? tá certo apesar de que não precisa ser no optional, né? será que eu não posso botar isso aqui? aí eu boto the let x e y será? foi pronto agora teoricamente eu não tenho mais nada aí vocês aprendem quando tudo dá errado no cypher o que fazer é porque o A não aponta pra ninguém, né? o A não aponta pra ninguém pronto agora foi agora não tem mais ninguém vamos de novo agora, hein? agora a gente vê se a nossa sequência tá certa nossa, quanta coisa eu tô apagando isso aqui porque senão ele fica lento bom então eu posso criar na verdade eu poderia criar o A já com o C apontando pra ele, né? então eu já poderia criar esses primeiros assim esses dois primeiros assim o C e o A já um apontando pro outro, tá? pra não ter aquele segundo match esse aqui já cria o C e o A pronto aí esse aqui agora vai criar o B apontando pro A e pro C e esse aqui vai criar o D apontando pra todo mundo pronto agora o grafo deve tá se Deus quiser do jeito que a gente quer esse é o C esse é o C, é isso? esse é o B esse é o D não é isso? tem como aumentar a seta? tem você pode vir aqui na visualização você pode dar cores se você quiser aí você pode clicar na seta você pode aumentar aqui o tamanho da seta se você quiser você pode aumentar label pode aumentar um monte de coisa tem algum lugar que você mexe no tamanho e tal aí ela fica grande certo? bom então vocês estão vendo o grafo que a gente fez aqui certo? só que pra fazer análise de PageRank o Gaf não faz análise de PageRank tá? ô, perdão o Neo4j eu vou transferir pra um outro software esse outro software se chama Gaf que é esse aqui ó tá? esse é um software de análise de grafos certo? ele permite que você faça análise pegue o grafo e faça uma análise do grafo certo? eu poderia plugar ele com o Neo4j né? na verdade deixa eu ver se eu consigo plugar ele direto no Neo4j eu não tinha colocado pluguins ele tem um pluguinho que conecta ele direto com o Neo4j aqui, ó se alguém ver Neo4j aí me avisa, hein? você tá vendo? ó aqui, né? você instala o plugin é bem fácil tá? a coisa curiosa é que pra rodar ele você não pode ter o Neo4j rodando ele dispara o Neo4j através de uma library não sei como tá? ele não usa o Neo4j em banco de dados mesmo tá? então se você pretende usar ele a minha recomendação é que você pare o Neo4j e ele vai usar o Neo4j por trás dos bastidores ele é lento em geral esse plugin vamos ver se ele vai funcionar bem aqui senão eu vou mostrar pra vocês outra estratégia pra fazer a mesma coisa tá certo? basicamente o que ele vai fazer ele vai plugar com o Neo4j e vai trazer o grafo pra dentro do Gaf certo? ele vai entrar de novo no Gaf a gente vai parar a gente vai parar o Neo4j tá? e agora a gente vai entrar no então eu parei aqui tá certo? e vou sair do Neo4j Neo4j Database certo? full import aí eu venho no lugar onde eu botei o banco de dados certo? que foi esse cara aqui tá? aí ele quer saber se você quer filtrar não é? eu acho que se você não filtrar ele vai trazer tudo não tenho certeza vamos dar um ok só? é eu acho que ele trouxe tudo bom uma forma de você ver isso é no laboratório de dados tá vendo? ele tá mostrando o nó que tem e ele mostra as arestas certo? ou pelo menos devia mostrar você tá vendo a aresta aí? não não né por que ele não mostrou a aresta? miserável acho que ele não importou ah já sei é já sei eu vou fazer um novo projeto com ele eu acho que eu tinha que botar não tem jeito eu acho que eu tinha que botar aqui o property key o property key era link né? foi link? eu chamei? deixa eu ver se ele trouxe é eu acho que eu vou usar outra estratégia eu nunca me dei bem com essa estratégia ela não funciona muito bem é esse plugin infelizmente eu eu fiz uma tentativa de novo agora mas 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 tá difícil o plugin não não tá ajudando não eu vou fazer de um outro jeito certo? que é um jeito que vocês podem usar não só com o Neo4j tá? vocês podem usar pra outros tipos de gráfico o Neo4j ele bom eu vou reativar o Neo4j tá? ah putz o pior é que o jeito de reativar o Neo4j é que é muito chato ele também parou de funcionar depois que eu instalei o Java a nova versão do Java eu tenho que rodar direto o o Java bom é como é que eu vou fazer aqui? tá? é bom até que a gente vê a coisa de uma forma mais a gente sabe o que que ele tá trazendo etc eu vou restartar o banco de dados tá? tá aí eu vou fazer aquela consulta que eu fiz aqui que é esse match aqui certo? eu vou fazer essa consulta quando eu faço essa consulta ele retorna o grafo certo? que eu quero tá? e esse grafo aqui tá? ele eu posso ver ele na forma de uma tabela certo? aí essa tabela ela me mostra é quem são os nós né? ele não tá me mostrando as arestas porque no fundo se você olhar o meu match eu não pedi pra mostrar a aresta ele mostrou porque ele deduziu na parte gráfica que tem arestas entre aqueles caras ele foi lá e mostrou né? se eu quisesse mostrar esta tá? E aí E aí Ele não mostrou direito o que eu queria não Ó, aqui são os nós Deixa eu pegar aqui uma Essa é uma query de exportação Deixa eu pegar uma query dessa que eu fiz aqui No projeto Que eu mostrei uma vez pra vocês Que é aquele dos peixes Eu fiz algumas Quer dizer, eu não Mas assim, no projeto a gente fez Umas queries de Exportação Deixa eu pegar a query Ela tá aqui em algum lugar Ó, deve tá aqui em GAF, né? Não, não é isso Ah, esse aqui é o projeto em GAF mesmo É queries, é esse mesmo Ah tá, você tem que dar o campo mesmo É Aqui é pra você fazer os nós Pode fazer uma Ionia É, são as arestas Ok Tudo bem É, porque o GAF Ele primeiro pede pra você mostrar Os nós E depois ele quer as arestas Tá Então a gente vai fazer o seguinte Ó A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer essa mesma match aqui Certo X Na verdade não importa quem tá aqui no meio Y Certo E a gente vai dar um return X.id Y.id Na verdade aqui Eu tô usando uma técnica Que eu só vou mostrar o ID Então ele não vai me mostrar A parte gráfica Ele só vai me mostrar a tabela Certo A parte gráfica não aparece nada Na tabela Vejam como é importante essa tabela Essa tabela Ele tá me dizendo o seguinte Nessa tabela Ele tá me dizendo quem é cada nó Tá vendo E a quem esse nó tá ligado Tá Então eu tenho o C ligado no A Eu tenho o B ligado no C O B ligado no A O D ligado no B Tá vendo Eu tenho a tabela das arestas Tudo bem Eu vou pedir pra exportar essa tabela Para CSV Ok Que é o comma separated value Então Eu vou criar até uma pasta aqui Gaf Vamos chamar de PageRank CSV Certo Bom Tudo seria fácil Se fosse só isso Mas o Gaf ainda tem uma brincadeira Que é o seguinte É Você tem que botar o nome das colunas Source Target E Depois quem tá ligado com quem Então eu vou pegar o CSV Que foi criado lá Um pouco trabalhoso né É Se É que Se aquele plugin funcionasse bem Se aquele plugin funcionasse bem A gente teria mais facilidade De fazer isso né Na verdade eu acho que é Talvez não seja nem Que ele não funcione bem Talvez seja o fato De que eu não Ainda não sei exatamente Como é que é o Mecanismo dele Eu pensei que essa pasta Tinha nome Vamos dar um nome pra ela Eu tinha dado nome pra ela Não tinha? Bom Esse arquivo Ele vem assim ó Tá Aí eu só vou botar aqui Ah eu poderia renomear as colunas No próprio Gaf Se eu quisesse tá No próprio Gaf No próprio Neo4j Eu posso pedir pra ele botar a coluna Com o nome na saída Tá Mas vamos botar isso aqui só Renomei as colunas Agora eu venho aqui no Gaf Laboratório de dados Tá Aí no laboratório de dados Você tem que importar a planilha Ele importa pra você Um arquivo CSV Na forma de um grafo Tá Então a gente vai dizer pra ele A gente vai pedir o arquivo que vai importar Então a gente vai naquele arquivo que a gente acabou de gravar Tá Tá Ele já identificou que o separador é vírgula E eu vou dizer que é uma tabela de arestas Certo? Então essa tabela é uma tabela de arestas Aí eu dou um próximo Aí eu digo que ele Criar nós inexistentes Por quê? Eu só tô passando as arestas Certo? Mas são entre nós Tá Então eu digo Cria os nós Pra mim Automaticamente Eu não preciso Né Beleza Então Agora Ele criou aqui As arestas Uma aresta de C Dirigido pra A De B Dirigido pra C Tá aqui o grafo agora Criado Certo? E ninguém tem peso Todo mundo tem peso 1 na verdade Né Eu poderia dar peso se eu quisesse Bom Agora sim O Gaf Tá me apresentando o grafo Certo? Tá aqui o grafo André Deixa eu ver Sei lá o que é isso Aqui? Aqui né? Aí Na verdade Esse aqui é o rascunho do Gaf Tá certo? É o modo rascunho Depois tem o modo visualização Que é esse aqui Tá? Que você tem que dar um atualizar Aí ele desenha de modo Mais fofinho Assim Mais bonitinho Tá certo? E aí você pode fazer Algumas improvements Aqui Você pode por exemplo Pedir Pra ele mostrar os labels Por exemplo Certo? Cadê? É aqui embaixo Mostrar rótulos Dos nossos Tá? Teoricamente Ele deveria ter mostrado Né? Em visualização Provavelmente Aqui mostrar rótulos Não é Por que ele não tá Ah não É que eu não botei rótulos Né? Eles na verdade Ficaram sem rótulos Tá? Eu importei Mas eu tinha que ter Eu tinha que ter Um atributo rótulo lá Eu não vou entrar agora Um detalhe Mas a gente pode botar Aqui na mão Certo? Então vamos chamar o C de C Tem um jeito de importar direto É que eu não fiz isso Tem uma coluna especial Que você põe Que ele importa como rótulo Tá? E vamos chamar o D de D Eu não tinha feito isso Então agora Em visualização Vocês tão vendo a BCD ali? Consegue ver? Não? Tá meio ruim de ver, né? Você consegue ir melhorando as coisas Por exemplo Você consegue melhorar o tamanho do nó Mas eu não vou melhorar agora Aliás, peraí Deixa eu ver Tamanho proporcional Então deixa eu botar uma fonte maior Vai Bom, agora vocês tão vendo a BCD Certo Só que agora É Em alguns casos nós A largura da borda Cor da borda Opacidade Outro aresta É Bom Exagerando o tamanho, né? Botar 24 Bom, aí estão os nós Vocês tão vendo os nós aí? Tá Aqui na visão geral Também tem os nós Só que eles tão bem pequenininhos Tem um jeito aqui de você aumentar Eu acho que é aqui Talvez Não? É aqui Tá ABCD Tão vendo aí os nós? Bom Mas o importante do Gaf Não é visualização Porque o próprio Neo4j Já faz visualização Né? O Gaf É Ele tem algoritmos Por exemplo Eu quero PageRank Certo? Muito bem Então do lado direito Do Gaf Tá Eu tenho Algoritmos Tá vendo? Que eu posso rodar no grafo Né? E ele calcula alguma coisa pra mim Por exemplo Ele tem um algoritmo de PageRank aqui Tá vendo? Aí eu digo pra ele Executa um algoritmo de PageRank pra mim Certo? Aí ele quer saber se o grafo é dirigido ou não dirigido Tá? Eu tô considerando o grafo Não dirigido Ou dirigido Perdão Essa probabilidade que ele tá pedindo aí É aquele famoso É Como é o nome? Damping Factor Tá? Então Damping Factor 085 Certo? Oi? É porque você pode ter arestas não direcionadas Aí ele pode ir em qualquer direção Por exemplo Às vezes você tá querendo analisar o Facebook Certo? O Facebook E você faz uma relação de amizade Certo? A relação de amizade Ela não é direcionada Né? Se duas pessoas são amigos Não é direcionada Né? Porque você só se torna amigo de alguém Se você aceitar Se você não aceitar A relação de amizade não existe Então é um grafo não direcionado Mas eu posso fazer PageRank nisso? Posso É não direcionado Entendeu? Aí significa que eu posso ir em qualquer direção Na verdade Tá Ok? O Epsilon É o que ele chama Critério de parada Lembra que eu falei que o negócio é iterativo? Né? E vai ter uma hora que ele para Esse Epsilon aí Ele vai definir quanto Quanto é O threshold lá Quanto é a variação Que ele para De rodar Eu vou deixar o padrão dele Aí ele gerou o PageRank Tá certo? Tá? E aí Ok Mas aí você diz Mas eu não estou vendo nada É Você não está vendo nada Porque agora eu tenho que pedir para o Gaf Para plotar o grafo Com o PageRank Certo? Então o que eu vou fazer agora? Aqui em cima Eu tenho classificação E eu tenho elementos Que eu posso escolher Coisas que podem modificar o nó De acordo com o PageRank Por exemplo Esse diamante aqui É o tamanho do nó Certo? Então eu posso dizer Eu quero que você mude o tamanho do nó De acordo com o PageRank Certo? Aí quando eu der um Play Aqui em um Aplicar Teoricamente É porque talvez aqui Aqui seja melhor É porque a variação de tamanho Está muito pequena Os nós estão muito pequenos Deixa eu O tamanho mínimo Eu botei 1 Tá? E o intervalo De 1 a 4 Vamos botar de 1 a 50 Por exemplo Pronto O mínimo também ficou muito pequeno Vamos botar de 50 A 300 Ou seja O menor PageRank é 50 E o maior PageRank é 300 Não, eu exagerei Eu acho que eu exagerei no 300 Vamos botar 30 E 100 50 Tá bom? Então Agora vocês estão vendo Aquele PageRank Que a gente calculou Intuitivamente E vocês estão vendo Que o GAF Está me dando uma surra Aqui ele fica mais fofinho Ou não É que eu fiz um Label Proporcional Mas agora Eu fiz um Label Não proporcional Ou seja Não existe Almoço grátis Tá gente? Certo? Então vocês estão vendo aí Aí vocês dizem Mas André Eu queria mexer na cor Eu queria por exemplo Que o mais importante Ficasse mais Para uma cor Então você pode vir aqui Na cor também Certo? E aí você pode escolher Um padrão de cores Tá? Por exemplo É... Do vermelho para o azul Passando pelo amarelo Por exemplo Certo? Aí você pode aplicar a cor A variação de cor Então Quem tem page ranks Maiores Vão mais Para o azul Aí tem o amarelo No meio Não, não vamos botar Amarelo no meio Não, senão Fica muito confuso Então vamos botar Só duas cores Né? O André Pode-se dizer que Esse procedimento Que você está fazendo É um tipo de análise De big data Ou não? Bom Em geral Esses algoritmos São usados Para grandes volumes De dados Certo? E nesse sentido Você pode dizer Que isso é aplicável Para big data Tá? Apesar de que Esse algoritmo Ele pode ser usado Para fazer análise Independente Se o volume É tão grande Certo? Se você tem Um mega volume De dados Você pode usar Para fazer análise De qualquer jeito Você entendeu? Então A palavra A pergunta É meio Eu diria que Não é tão simples De responder Assim Mas Entendeu? Eu também Poderia A gente Fazer uma análise Em relação Ao grau Do nó Certo? Então Você poderia Chegar E dizer Não André Eu não Eu tenho Eu não quero O page rank Eu quero Grau Só Né? Então Você pode Chegar Para dizer O tamanho É proporcional Ao grau De entrada Por exemplo Certo? Aplicar Tá? Você vê que Muda um pouquinho O page rank Né? Você está Olhando só O grau De entrada Certo? Mas Como eu falei Para vocês O grau De entrada Não é A mesma Coisa Que o page rank Né? Agora O page rank Foi um dos algoritmos Que eu mostrei Para vocês Tá? Tem outros algoritmos Que Se propõem A analisar Mais coisas Por exemplo Existe um algoritmo Chamado Hits Que eu não Mostrei Para vocês Tá? Que ele não Analisa Só A reputação De quem Aponta Certo? Ele divide Dois grandes grupos Ele tem Um negócio Chamado Hubs Certo? E tem Um outro Cara Chamado Hubs 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 Eu acho Não lembro Basicamente É assim Ele analisa A importância De quem Recebe Ponteiros Quem tem Muitos ponteiros E quem Aponta Para muita Gente Tá? Então Se eu aponto Para muita Gente Eu também Posso ser Um cara Importante Se As pessoas Que eu aponto São relevantes Tá? Então O Hits Ele faz As duas Análises Ele não Faz uma Análise Só Tá? Aí eu posso Por exemplo Executar O Hits Se eu quiser Nesse Grafo Né? Dirigindo Ele tem Um Epsilon Ok? Gerou Hits Ah É Authority Que ele Chame Hubs O Hub É quem Aponta Para muitos Certo? E o Authority É quem É apontado Por muitos Ou vice-versa Não sei Mas assim Ele analisa Os dois Ele não analisa Só Uma das questões E aí Segundo ele Ele consegue Resultados melhores Tá? Aí você agora Pode dizer Eu quero plotar Meu grafo Agora olhando Hits Certo? Então Aqui ao invés De ser P de Rank Agora vai ser Hits É Ah não É que o Hits Tem Hub E tem Authority Certo? Você precisaria Quem são os Hubs? Né? Aí Deixa A cor Você também pode Botar pelo Hub Por exemplo Aplicar Aí você vai ver Quem é Hub O A É Hub Né? Ele aponta Ele tem muita gente Apontando pra ele Certo? Agora vamos ver Quem é Authority Eu acho Então deixa eu ver Quem é Authority Agora Ah não Peraí C Não Peraí Authority Authority Eu acho que é quem tem Muita gente que aponta pra ele É Authority É O A é o Authority Mais o que B e C E o D não Agora Hub Eu acho que é quem aponta pra muitos Deixa eu botar o tamanho pelo Hub também Aí Tá Então agora Aqui Esse aqui é o Hub Tá Então você vê que o C Ele só aponta pro A Né? Mas o A é muito importante Então ele é um Hub Maior do que os outros Ué? Tá faltando um link do D Não tá? Tá Aqui não tá aparecendo Tá bugado? Tá aparecendo esse link do D Aqui o D aponta pra todo mundo Tá? Bom Ok Então você pode pegar esses algoritmos Pode aplicar aqui E pode fazer a visualização de dados E aí depois você pode gravar os resultados Tá certo? Você pode aplicar um PageRank Por exemplo E fazer a visualização dos dados Eu vou mostrar um exemplo maior Certo? Então Você pode salvar inclusive o projeto em Gaf Inteiro Pra não ter que importar tudo de novo Ele já guarda No formato do próprio Gaf Tá? Cadê eu mesmo? Vocês tão vendo meu nome aí, André? Não Aqui Box PageRank Agora eu vou mostrar um exemplo maiorzão Certo? No projeto Então nesse exemplo maiorzão Vamos pegar o CSV Do predador presa Certo? O que que eu tenho nesse CSV? Pra vocês terem uma ideia Tá? Então Eu não vou nem mostrar ele no Neo4j Tá? Eu vou mostrar direto no Gaf Tá? O que que eu tenho? Eu tenho Os predadores Basicamente eu exportei isso do Neo4j Pra cada nó eu tenho o ID dele Que é um número Tá? E eu tenho O label dele Que é a espécie Tem uma versão mais nova, melhorada Que tem A espécie, o nome completo Porque aqui é só Que o nome da espécie é formado pelo Nome do gênero Mais a espécie Tá certo? E aqui tá meio incompleto Mas imagina que cada um desses caras Pode ser um peixe Ou pode ser Algum outro tipo de bicho Que come peixe Tá? Eu tenho um segundo CSV Aqui Que é esse aqui Que tem as arestas Então ele tá ligando Esse cara Esse peixe Esse predador A esse peixe Esse e esse É sempre assim O da esquerda É predador do da direita É direcionado Tá certo? Tudo bem? Então aqui eu sei Quem é predador de quem Tá? Bom Aí o que acontece? Vamos trazer isso pro Neo4j Pro Gaf Tá? Então vamos lá Então eu vou pro laboratório de dados Certo? E eu posso importar os nós primeiro Nesse caso eu vou importar os nós E as arestas Porque as vezes o nó não tem aresta pra ninguém Tá? Então vamos ver aqui Esse aqui Então eu vou pegar primeiro todos os nomes Certo? Ah, e não é só por isso que eu tenho que importar os nós Mas é também porque Ele tem os labels, né? Tá certo? Então essa é uma tabela de nós Eu vou dizer que é uma tabela de nós Separada por vírgula TF8 Próximo Eu vou importar o ID O label É... E forçar nós a serem criados como novos Tanto faz Bom Então ele tá aqui com todo mundo Certo? Se a gente vier pra cá A gente tá vendo esse Bandaleira de gente aqui Tá vendo? Servir pra essa visualização também Você vai ver uma bandaleira de gente Certo? Tudo bem Agora a gente vai fazer as arestas entre a bandaleira Então eu vou pro laboratório Eu vou importar a planilha E eu vou pegar agora esse cara aqui Que é a aresta Certo? Aí eu vou dizer que é uma tabela de arestas Certo? Tudo bem Vou pra frente E aí eu vou mandar criar nós que não existem Se tiver algum que não exista Pronto Agora eu importei as arestas Então essas são as arestas Tá certo? Muito bem Então agora se você olhar pra cá Eu tenho uma bandaleira Certo? Com arestas Oh my god Aí você diz E agora? Eu quero analisar esse negócio O que eu faço? Bom, primeira coisa Você ri, né? Você tá achando lindo isso, né? Tem um algoritmo de visualização Você tem algoritmos que facilitam a visualização Como é que você faz isso? Tem um chamado Force Atlas 2 Por exemplo Certo? E aqui Tem a força de Cadê a força? Tem a força da gravidade É no 2 ou é no 1, hein? Não, acho que é no 2 Tem a gravidade de 30, não é isso? Força de repulsão Mais embaixo tem gravidade de 30 É, não, não Mas é a força de repulsão mesmo Agora quem disse que eu lembro Quanto é que é a força de repulsão dele? Entendi Não, não é isso? Ah, vamos testar aqui, vai Você dá um play, ele vai Mas eu vou botar uma força de repulsão 10.000 Executa Ah, que linda, que linda Uma explosão nuclear Aí é que está a questão O que seria um PageRank Num grafo desse? Essa Você perguntou sobre o Big Data Está aí o Big Data Você não queria Big Data? Então Isso aí foi extraído do Fishbase, tá? Então essas relações Os peixes e as relações Foi extraído do Fishbase Então aqui você está vendo uma rede Bem complexa, certo? Aí você diz Pô, mas aí eu não estou vendo nada Estou vendo um bando de link, né? E A máquina até ligou o ventilador aqui, né? Ela está Bom, por enquanto o Force Atlas não vai me ajudar muito Porque os nossos são mais ou menos iguais entre si Certo? Então eu vou parar o Force Atlas Para ele não capotar minha máquina E agora eu vou rodar um PageRank Tá Então eu venho aqui à direita E digo para ele rodar um PageRank Eu vou usar os mesmos parâmetros Ele é dirigido Beleza Aí ele rodou o PageRank Tá Me deu os resultados aqui do PageRank Beleza Aí agora Eu vou pedir Para ele Para a visualização dos nós Ser pelo PageRank Pela cor Aí eu vou aplicar a cor E o tamanho também Só que o tamanho não pode ser esse negócio todo não Vamos botar de 1 a A 20, por exemplo Bom Você vai começar a ver Que tem, por exemplo, lá no canto Tá vendo o azul lá? Você pode botar 1 a 200 Se quiser ter uma visualização melhor Agora você começa a ver os caras que tem PageRank grandes Certo? A maioria Não importa muito Né? Agora eu vou executar o Force Atlas de novo E na verdade agora o Force Atlas também O bom do Force Atlas É que ele vai afastando os nós E você vai conseguindo ver melhor As As inter-relações Na verdade Né? É que aqui ele tá no começo da explosão Mas daqui a pouco ele Daqui a pouco ele estabiliza O Force Atlas Ele vai tentar fazer o seguinte Com você Ele vai tentar É... Os nós que estão mais ligados Ficam mais juntos Os nós que estão menos ligados Ficam mais afastados Então É uma técnica de visualização Apesar de que eu tô achando Que o que deu melhor Com a gente Foi o Force Atlas 2 Deixa eu ver se foi o 2 Ah... O 2 é mais rápido E é bem melhor Tá É... Gostei mais do 2 Deixa eu aplicar ele aqui Atualiza Pronto Deixa eu mandar mostrar os rótulos Aí eu posso escolher o que eu quero pra rótulo Tá? Apesar de que ele já Ó... Japônicos Então Aqui Você já começa a conseguir visualizar Bom Ficou meio pesadão o tamanho do rótulo, né? Vamos deixar assim ser proporcional Vamos ver Bom Ficou meio chato agora Enfim Nada é perfeito mesmo, né? Deixa eu ver quanto é que tá aqui Tá 12? Vamos botar 8 E vamos mudar essa aí proporcional Vamos ver É... O Japônicos continua Tudo bem Mas você tá vendo que tem alguns peixes Né? Usando o PageRank Tem alguns peixes que são mais importantes O que que o PageRank tá me dizendo? O Japônicos é o que é mais predado É... O Japônicos É o que é mais predado Mas note, não é predado só Ele tem um degree maior Não é isso Tá? Se eu olhasse só um degree Certo? Então vamos lá Vamos dizer que eu quisesse olhar só um degree Tá? Então eu vou pedir pra fazer pelo grau de entrada Só Certo? Então se você olhar só pelo grau de entrada Você vai perceber que tem muitos peixes Que tem vários predadores Você tá vendo? A distribuição já começa a ser um pouco diferente Tem muitos peixes que tem vários predadores Tá? Isso é um degree Então esse canoz Esse cara aqui Eles tem muitos peixes que predam ele Certo? Mas o PageRank ele me diz mais Né? Na verdade o PageRank O que que ele tá me dizendo? Ele não tá me dizendo só Quem são os peixes que tem mais predadores Certo? Ele tá me dizendo Quem são os peixes mais relevantes Se você considerar por exemplo O seguinte Se esse japonês morrer Foi extinto Certo? Por que que ele tem um PageRank Não é só Porque ele tem muito predador Certo? Mas é porque os predadores deles Também tem Vários predadores Quer dizer Ele é importante Na posição da cadeia Tá? Deixa eu tentar mudar os tamanhos aqui Que eu acho que o tamanho Não tá me deixando ver Os irmãos dele Eu acho que tem uma história Que eu tenho que botar Que é proporcional a Bom É Tem umas outras formas aqui Que melhoram a visualização Mas agora eu não tô lembrando Ah é No Force Atlas Evitar a sobreposição Eu acho Bom Mas tem uns caras Que tão ligados A ele Mesmo assim Esse japonês Ainda continua sendo Muito importante Parece que ele É alto predador Também Sei lá Bom Mas Um japonico É um peixe Que se morrer Muita gente vai Porque não só Ele tem muitos predadores Mas esses caras Que predam ele Também tem Um grupo grande De predadores Ou seja É a mesma análise Que eu fiz Do PageRank Só que agora Eu tô analisando A importância de alguém Do ponto de vista De ser predado Vamos dizer assim Eu não sei Sabia Eu não sou assim Pós-graduado Em GEF Não Tem muita coisa Que eu não sei fazer Tá Se alguém tiver interesse Eu tenho um vídeo No Youtube Que eu ensino A fazer esse negócio No GEF Passo a passo Tá Se alguém quiser Aprender várias coisas Não é muito mais Do que isso Que eu mostrei aqui não Mas tem mais coisa Que eu não mostrei aqui Tá Mas lá dá pra você Aprender a fazer Umas coisas legais No GEF Você pode Por exemplo Coisas que eu não fiz aqui Mas você pode Por exemplo Clusterizar Né Então você pode Testar por exemplo Modularidade Tá Aí você aplica Modularidade nele Aí você manda É Criar Não Deixa eu colocar Aqui a cor Pela classe Da modularidade Por exemplo Certo Aí O tamanho Eu não vou botar Por nada Certo Então a cor É pela classe Da modularidade A cor É pela classe Da modularidade Tá Beleza Aí eu aplico O algoritmo De modularidade Tá O tamanho Cadê o tamanho Tá Mas Você pode organizar Por modularidade Você pode rodar Outros algoritmos Um algoritmo Que eu achei interessante Mas eu ainda não Interpretei direito O que significa É se você rodar O HITS Tá Se você rodar O HITS O resultado Dá um pouco Diferente Aqui Tá Você pode pedir Pra visualizar Eles Agora É Pelo authority Por exemplo Aí você vai ver O negócio Mais distribuído Como se aplica o HITS Tá vendo Esse é o authority Aí depois Você pode aplicar O hub E pode ver Né No grafo Quem é quem Aí dá os resultados Interessantes Ah Falta só uma coisa Que eu não falei No final É que É Como você consegue Processar Milhões de nós Tá Não vai Não vai dar pra Mostrar isso pra vocês Tá Isso que eu mostrei pra vocês De olhar todos nós E ficar olhando Todas as conexões Etc Etc Se você tiver Milhões de nós Não é Não dá pra processar Tá certo É muito processamento Então Adicionado ao PageRank Existe um algoritmo Que eu não vou entrar Em detalhes agora Que se chama Random Walk Certo Que você vai aplicar Como um Cara Andando Aleatoriamente Nas páginas Né Você aplica Esse Random Walk Nos caras E você consegue Processar Milhões de nós Né Usando uma técnica Que na verdade É mais probabilística Né É É quase como dizer o seguinte É Eu disparo Eu disparo Vários caras Andando Né É como se eu disparasse E injetasse esses caras Em alguns nós E fizesse ele andar Por esses nós Tá E Se eu tiver um conjunto De cara suficiente Na média O resultado vai dar Muito próximo A se eu olhasse todos Então É como se fosse Uma espécie de probabilidade Pra aproximar O melhor possível O resultado Né É como se eu dissesse o seguinte Se eu disparasse pessoas Andando aleatoriamente Nas ruas Qual a probabilidade Dessa pessoa chegar Num lugar mais importante Né É mais ou menos Essa a ideia Ok Tchau 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 Tchau